Bom dia, bom dia, bom dia, galera. Começamos mais uma pescaria aí. Desçar um peixinho. Lembrando que o frio tá chegando com tudo. Acaba atrapalhando a jogadinha. Começar usando uma X-Rap. Mas que eu peguei os três dourados, né? E o robalo. Do vídeo passado aí. É uma isca Sink, né? Uma isca que afunda quando você para de de recolher. Aí você pode escolher a profundidade que você quer que ela passe. Pode ser bom ou pode ser ruim, né? Certo? Bora pescar com Deus, Nossa Senhora. Que Deus nos traga com saúde como nós estamos indo agora. Certo? Tamo junto. Peguei! 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 Peguei o botão! Só não sei o que que é. É um tucunão! É um moleque tucunão, rapaz! Já tirei o dedo, hein? Onde ele está, vai? Boa! Estacionamos, né? Rapaz, dentro da corredeira. Vai me capotar ainda, quer ver? Ah, moleque! Rapaz, eu preocupado se o carro... Eu preocupado com o carro se ele estava com o farol ligado ou não. Tucunão bateu. Dá para ver, Digan? Ô, Vilhinho. Se o meu carro está com o farolete ligado lá? Se o meu carro está com o farolete ligado? Rapaz, não parece que não está não, rapaz. Apareceu o miserê, rapaz! Apareceu o miserê! Aí, para essa altura dele aqui, ó. Do bonitinho. Aí, o tucuninho. Do rio pomba. A carinha dele aí, ó. Vai para cá! Ah, moleque! Peguei aqui, ó. Agora? Aham. Grandinho, pô. Brigou para caralho. Achei que não era tucunaré. Eles estão assim, na corredeira, assim, né? Dourado. Vai bater outro, você vai ver, ó. Ó, bateu outro lá. É? Aham. Pode jogar, que vai pegar. Não estou pegando dourado, não. Não, pô. Tucunaré não é dourado, não. Ah, tá. Ó, bateu. Bateu outro, na boa cachoeira. Ó, peguei. Peguei pedra. Porra. Joga lá, deixa eu pegar. Soltou. Tchau. 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 Peguei, peguei um peixinho Ué, que isso gente, eu tô com Ninha A dona canela de moço, olha, vem ela com um tucunaré atrás, olha, com um tucunaré atrás dela Olha só, olha que caçapa de canela, tinha um tucunaré atrás dela Olha aqui que caçapa de canela de moço Já chegou batendo, já chegou batendo, já chegou batendo Agora vai, pode ir embora Se eu não botar a mão no seu da sorte Mas vou ter que botar, né Tinha um tucunaré atrás dela, não sei se na cama vai pegar Olha, olha que praga Olha, bem ferrado, olha Sujado com alicate Quando não tem peixe que dá azar não Olha, olha que caçapa de canela Olha, olha que caçapa de canela Vou soltar a brotinha aqui Soltar ela Bora Bora jogar com o celular Olha, olha que caçapa de canela Olha, olha que caçapa de canela Olha, olha que caçapa de canela Olha que caçapa de canela A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL